Quando a navegação da internet está lenta, o primeiro vilão costuma ser a conexão. Mas às vezes ela pode não ser a culpada e o problema pode estar bem na sua frente, no navegador de internet. Para resolver o problema, nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, tem uma dica super importante. É com você, Lu! Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia! Quando você está navegando na internet, os sites demoram para carregar ou aparece uma mensagem de erro dizendo que não deu para abrir a página? Isso pode significar que o seu navegador está lento. Mas não precisa se preocupar, porque dá para resolver isso de um jeito bem fácil. Olha só! A primeira coisa que você precisa dar uma olhada é no cache do navegador. É aqui que ficam armazenadas as informações dos sites que você mais acessa. Assim, o navegador consegue adiantar alguns passos. Por exemplo, quando você entra no Facebook, ao invés de digitar o seu login e senha toda vez que você for entrar na rede social, o navegador já sugere o e-mail que você mais usa para deixar a tarefa mais fácil. Muito bom, não é mesmo? Mas com o tempo, o cache começa a juntar muita informação e isso acaba ocupando espaço da memória do navegador, o que faz com que ele trave. Para acabar com esse problema, é só entrar nas configurações, aqui no cantinho e clicar em Mais Ferramentas. Agora, vá em Limpar dados de navegação e selecione a opção Imagens e arquivos armazenados em cache. E tem mais! Você pode incluir extensões do navegador para facilitar o dia a dia, como dicionário, calendário, lembretes e muito mais. O problema é que essas extensões costumam ser pesadas e fazem com que o navegador demore mais para carregar. Então, dê uma olhadinha na sua lista de extensões e desinstale ou desative aquelas que você usa menos. Para fazer isso, entre nas configurações, clique em Mais Ferramentas e depois em Extensões. Quando quiser desinstalar alguma, é só clicar aqui na lata de lixo. Por último, é legal evitar fazer várias coisas no computador ao mesmo tempo. Por exemplo, se você estiver com várias abas no navegador abertas e ainda estiver ouvindo música e mexendo no Word, é bem capaz que o seu computador fique lento. Isso acontece porque o PC usa o espaço da memória RAM para rodar tudo isso. E quanto mais coisa você fizer ao mesmo tempo, menos espaço vai ter e mais devagar vai ficar o sistema, incluindo o navegador. Então, se esse for o problema, feche alguns programas e abas. E aí, seu navegador voltou a funcionar direitinho? Semana que vem eu volto com mais um tema, tá? Até lá!